Eu não sei você, mas eu já fui uma pessoa muito insegura, principalmente na minha infância e para a adolescência eu tinha um problema de insegurança própria. Até para começar a fazer o que eu faço hoje, eu tinha esse problema. Se você tem esse problema de ser uma pessoa segura, fica até o final desse vídeo que eu vou te falar como que eu consegui me livrar dessa insegurança que eu tinha para poder hoje impactar a vida de muitas pessoas. Meu nome é Diffanelli, seja bem-vindo ao meu canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, muito prazer, eu estou aí fazendo trabalhos aqui no Instagram, em todo canto para poder ajudar as pessoas a desenvolverem a sua mente de uma forma mais descontraída, de uma forma que realmente dê algum resultado. Então eu quero pedir para você que se esse vídeo fizer algum sentido para você, você vendo ele completamente, fez algum sentido para você, compartilha ele com os amigos, se inscreva aqui no canal para ajudar a gente a alcançar mais pessoas porque é assim que a gente faz o nosso trabalho compartilhando coisas boas. E é claro, já deixa o seu like. Como eu falei, eu já fui uma pessoa insegura, principalmente na infância e na adolescência, e minha mãe sempre teve aquela coisa de quebrar a minha insegurança. Muitas das vezes ela fez eu subir em palcos, eu fazer oratórias, fazer coisas para quebrar um pouco daquela insegurança e aquela timidez que eu tinha. Mas muitas pessoas talvez não tenham essa pessoa para dar esse incentivo. Eu tive minha mãe para me incentivar a quebrar isso, mas algumas pessoas não têm esse incentivo. Muito da insegurança das pessoas vem por alguns conflitos internos que teve, por vivências que teve na infância, talvez você nem lembre, mas que te bloqueou de alguma forma. Então se você parar para pensar por que eu não sou uma pessoa insegura, possivelmente foi por alguma coisa que aconteceu na sua infância que te travou de alguma forma, que não deixou você prosseguir a fazer as coisas que você gostaria do jeito que você gostaria. Talvez alguma situação com seus pais, com seu irmão, com seus avós, alguma forma de alguém te ridicularizar em público, por exemplo, principalmente quando você é criança, isso cria um bloqueio mental muito forte. Vamos supor, se tem uma criança fazendo determinada coisa para impressionar os pais ou para chamar a atenção dos pais, e ela é repreendida em público de forma agressiva, de uma forma que não é amorosa, ela acaba criando um bloqueio mental que não vai deixar ela se apresentar a outras pessoas, ela vai se sentir insegurança pelo julgamento dos outros por conta dessa crença que ela criou lá quando ela é criança. Está dando para entender mais ou menos? Então, quando você entende qual é o ponto focal que causou essa insegurança em você, você consegue começar a mudar isso dentro da sua mente. Por quê? Eu já sei onde está a fonte da minha insegurança. Ah, foi meu pai que me ridicularizou na frente dos amigos dele. Ah, foi minha mãe que me xingou na frente da família inteira. Ah, foi meu irmão que fez bullying comigo no meio dos amigos dele. E isso gerou uma insegurança interna na gente. Porque a insegurança em si nada mais é do que a gente querer uma aceitação dos outros e ter medo de ir atrás dessa aceitação. Porque, na verdade, a gente não precisa da aceitação de ninguém. Porque a pessoa que a gente precisa de aceitação de Deus, ele já nos aceita como a gente é. De resto, a gente não precisa de aceitação de ninguém. Mas nós, como seres humanos, a gente tem esse medo de não ser aceito. Não ser aceito porque a gente tem um senso de comunidade. Não ser aceito numa comunidade é um dos medos do ser humano. Então, isso gera uma insegurança muito grande. E isso vem pelas crenças, pelos bloqueios mentais que aconteceu lá na sua infância. Então, para você aprender realmente como você vai fazer para gerar resultados na sua vida, para que você tenha segurança para se apresentar, para falar em público, por exemplo. E eu falo isso, gente, com consistência, porque eu tinha muita insegurança, por exemplo. Para gravar esse vídeo, eu nunca faria isso antigamente. Um story simples no Instagram. Vou colocar a minha cara para você do outro lado para me ver. Porque eu tinha uma insegurança muito grande de pensar o que meus familiares vão pensar disso? O que a pessoa que está do meu lado vai pensar disso? E eu ficava naquele medo, naquela indignação de saber se eu ia ser aceito ou não pelas pessoas que eu amava, pelas pessoas mais próximas de mim. Aí eu coloco dois contos para você. Primeiro, para você quebrar a sua insegurança mesmo. É começar a fazer. Se você não quiser que as pessoas que você ama assistam, faz escondido, que seja. Vai lá mais fácil. Começa a ser visto que você vai começar a liberar a sua mente para poder funcionar e realmente você se sentir seguro para falar na frente de qualquer pessoa. Segundo ponto, ninguém paga suas contas. Pensa nisso. Se hoje o seu desejo é aparecer, por exemplo, na internet para falar para mais pessoas e você fica assim, igual eu ficava, o que as pessoas vão pensar de mim? Hoje em dia eu penso em quem está pagando minhas contas? Sou eu. Então, ó, foda-se o que outras pessoas estão fazendo, estão pensando. Então, para você se tornar uma pessoa mais segura, primeiro você tem que identificar o que causou a sua insegurança, talvez um trauma da infância ou um bloqueio mental que você tem, para você desbloquear isso, perdoando aquela pessoa que fez isso com você, conversando com ela, chegando e falando, por que você fez isso comigo na minha infância? Para você entender os motivos dela naquele momento e sim, ela vai se desculpar também e isso gera uma quebra mental dentro de você e isso te ajuda. Segundo, começando a fazer, é agindo o que você quebra, principalmente crenças limitantes dentro da sua mente e terceiro, pensando que ninguém paga suas contas. Assim você se torna uma pessoa mais segura, ok? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com os amigos, manda nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Telegram, nos grupos que você tem por aí, ou se não, baixa ele, coloca no status também do seu WhatsApp, do seu Instagram, compartilha para ajudar a compartilhar esse conteúdo que realmente pode ajudar a vida de muitas pessoas, se você entender a essência de tudo isso. Se inscreva no canal, eu agradeço imensamente por você ter feito parte, recria sua mente, recria seu mundo.